Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Chegamos à nossa 12ª mini-aula sobre a Idade Média. Hoje vamos falar um pouco sobre a Inglaterra medieval e a sua ligação com a Normandia e com a França. A história da França na Baixa Idade Média está ligada intensamente com a história da Inglaterra nesse período. Isso é básico na questão historiográfica. Seja na questão que vai desde a divisão de terras, desde a questão dos títulos de nobres, o compadrio entre estes nobres, até os conflitos. E ambas potências, que eram até então católicas naquela época, capitaneavam grandes disputas e tinham suas histórias intensamente ligadas. No século X, a Inglaterra estava nas mãos do Império da Dinamarca, nas mãos de Sueno I, rei da Dinamarca, rei da Noruega e rei da Inglaterra. Após a morte do rei dinamarquês, os anglo-saxões colocaram a coroa na cabeça de Eduardo, o confessor. Eduard the Confessor, da casa de Vessex, Vessex House, que foi canonizado pelo Papa Alexandre III, chamado então de Santo Eduardo, o confessor. A casa de Vessex refere-se a uma família que inicialmente governou o reino de Vessex e depois o unificado reino da Inglaterra, quando todas as regiões começaram a se unificar, que durou o tempo de 519 até 1066, com a morte do Eduardo, o confessor. Eduardo, o confessor, foi o rei que começou a construir o que nós temos hoje dentro da questão de Westminster. Começou a reconstrução da Abadia de São Pedro entre 1042 até 1052. Já no próximo ano, ela foi, no caso, entregue para a Santa Igreja Católica. Enfim, e Eduardo governa de 1042 a 1066. E esse monarca tinha muitos vassalos na região da Normandia, França. Após a sua morte, vejam só como a história se repete de forma trágica, a coroa volta para as mãos da Dinamarca. Mas por curtíssimo tempo, porque Guilherme, o conquistador, que era um vassalo normando de Eduardo, muito poderoso, muito rico, tinha um amplo poder militar, Guilherme, ele foi para cima da Dinamarca e conquistou a Inglaterra. E os normandos se fixaram em muitos locais na ilha, inclusive na região de Cardiff, Galos, país de Galos. Até hoje, quem vai na região de Cardiff, vê aqueles castelos normandos maravilhosos. Quem teve a oportunidade de conhecer aquela região, vale muito a pena conhecer uma das regiões mais bonitas, naquela região de Galos, na região de Galos. E você verá que tem castelos normandos fortíssimos, imponentes, por lá até hoje. Castelos de mais de mil e tantos anos, você ainda tem naquela região. E o castelo mais fabuloso, mais bonito, com certeza, é o Cardiff Castle, que foi feito por Guilherme. Olha só que interessante. E a partir daí, o que acontece? É a feudalização da Inglaterra, de forma bastante intensa, mas com um perfil diferente do francês. Nas últimas mini-aulas, nós falamos um pouco sobre a questão do feudalismo francês. As monarquias feudais francesas, as dinastias dos reis francos, enfim. Mas a feudalização da Inglaterra aconteceu de uma forma diferente. Ela era centralizada. Centralizada. Foi feita através da unificação da autoridade real. Totalmente diferente da França. O rei, o grande Sucerano, distribuía a quantidade de terra, sendo que ele era o grande centralizador. Ele que decidia o que ia para quem. E ele era o grande portador de poder. E Guilherme separa uma quantidade de terras para ele. Ele é um grande Sucerano, é um grande proprietário de terras. E divide o resto para a sua corte, para as pessoas que ele possui compadril, as pessoas que o ajudaram a conquistar territórios. Então foi dada uma espécie de questão de compadril também. Dando a eles as terras em troca de sua fidelidade. Fidelidade em cima da coroa. Já no século XII, uma das famílias mais conhecidas da Normandia, uma das mais poderosas da França, assumiu o trono inglês. Era a dinastia de Plantageneta. Tendo como figura a chave Godofredo, conde de Anjou. Ele casou-se com Mathilde de Inglaterra, herdeira de Henry First, de Henrique I, Henry de Beller-Clerk. E essa parte da França, estar sob o domínio inglês, foi principalmente o pivô de muitos conflitos entre ingleses e franceses. Essa rivalidade vem de muito tempo até hoje. Os dois povos, ao mesmo tempo, eles estarem ligados pela história, principalmente na Baixa Idade Média, etc. Eles se odeiam muito também e sempre guerreavam. Tanto que o sonho principal de Napoleão, já em tempos modernos, era isolar a Inglaterra, asfixiar ela e invadir ela. Como a Inglaterra também sempre sonhou durante muito tempo em destruir partes da França. Isso daí sempre ocorreu. Essa disputa entre ingleses e franceses já vem daquela época, para vocês terem uma ideia. É uma guerra de muitos séculos aí. Vem de muitas disputas, milhares e milhares de batalhas. A Inglaterra ganhando grande parte delas e a França uma outra parte, mas sempre aconteceu isso daí. E as famílias de nobres tinham um compadril meio que natural. E para vocês terem uma ideia dessa ligação entre Inglaterra, entre os normandos, e bem como a França, o filho de Godolfredo com Matilde foi Henry II, Henrique II, que se casou com Leonor de Aquitânia. É uma grande duquesa, muito devota. E dá à luz a muitos filhos. Entre eles, Richard First, Ricardo I, ou mais conhecido como Ricardo Coração de Leão, que foi um grande cavaleiro cruzado, um homem de uma extrema coragem, de uma grande piedade. É muito respeitado no campo de batalha, inclusive pelos seus inimigos. e ela também dá à luz a John King of England, o rei João da Inglaterra. Ricardo Coração de Leão assume o trono, governa por um espaço de tempo. Era rei da Inglaterra e tinha muitos títulos à Normandia. E era respeitado e prestigiado tanto pelos ingleses, pelos anglo-saxões, também pelos normandos. E também nos campos de batalha. Ricardo Coração de Leão foi uma das pessoas mais respeitadas dentro da história medieval. E após a morte de Ricardo em uma batalha, ele foi atingido por uma besta aqui no ombro, ferido, essa ferida virou uma gangrena, e a sua morte ocorreu em 6 de abril de 1199, ao lado de sua mãe, Leonardo de Aquitânio. Diz uma história, uma história da época, da época, que Ricardo quis conhecer o cara que atingiu ele. Para vocês terem uma ideia. Daí ele ficou sabendo que era um garoto. O garoto que, segundo a história, vingou a morte de seu pai e de seus irmãos que haviam sido mortos por Ricardo. E Ricardo foi lá, de uma forma piedosa, perdoou o garoto. Perdoou ele. E após a morte de Ricardo assume John, rei João da Inglaterra, que teve um reinado muito desastroso, complicado, perdeu o respeito do povo, perdeu a Normandia para Felipe II da França, Felipe Augusto, pai de Luiz VIII, avô de Luiz IX, de São Luiz, da Dinastia dos Carpetos. Já falamos isso nas nossas mini-aulas. E o rei João era um rei muito complicado. bastante injusto e castigava muito o seu povo. Ele ficava muito na questão de ficar na sua bolha, vamos colocar assim. E nessa época, inclusive, que vem a lenda, a história de Robin Hood. O Robin de Lancaster. Alguns dizem que ele nasceu no condado de Lancaster e ajudou o conde de Lancaster a se rebelar contra o príncipe João e contra o seu aumento abusivo de impostos. e o povo morrendo de fome e o João estava aumentando os impostos astronomicamente. E a história de roubar dos ricos para dar aos pobres vem naquela época. Bastante daquela época. Enfim, voltando aqui à questão da Inglaterra e França, essa situação da parte da França estar sob o domínio inglês gerou grandes conflitos durante a história. conflitos que são que temos até hoje. Conflitos ligados à posse de terras, a herdeiros de títulos, duques contra a Normandia. Temos até hoje, inclusive, entre a França e a Inglaterra, essa disputa entre questão de poder. Isso vai se estender para além da Idade Média, essa rivalidade francesa e inglesa, duas potências. Inclusive, já na época das grandes navegações e descobrimentos, existirá guerras entre as duas potências, não apenas mais na Terra e sim nos mares. Piratas ingleses versus corsários franceses. Disputas territoriais na África, aqui nas Américas, enfim, lá na região dos Estados Unidos também, a Inglaterra, no caso, na perda das colônias, lá onde hoje é os Estados Unidos, a França ajuda os americanos a se rebelarem contra a Inglaterra, enfim, esta situação histórica existe até hoje. existe até hoje. Começa-se com a questão do compadril e termina-se na questão do conflito. Então, é muito interessante nós olharmos também para esta época, para entendermos os dias de hoje, os dias e tantos conflitos que nós temos nesses tempos que estamos vivendo, que estamos presenciando. hoje, claro, com outros tipos de conflito, com outros tipos de interesse, mas é muito interessante nós olharmos o passado para compreendermos a nossa situação também atual, a situação inclusive que cerca a França e a Inglaterra. deixa seu like, se inscreve no canal, gostou desta mini-aula? Temos outras mini-aulas aqui, vou deixar a playlist abaixo, assistam todas mini-aulas para entender a Idade Média. Gostou? Também mande a playlist para um amigo, peça para ele se inscrever aqui no canal, siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico e Instagram arroba Observatório Católico, faça parte do nosso clube do canal aqui, seja membro, nosso clube dos padrinhos, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante e até breve.